E aí rapaziada, olha o meu mansão aí, olha lá, pegando o Tenebio, ó, comendo o Tenebio, ó, comendo a Fariada, olha lá, colocou o Tenebio dentro da Fariada, aí ele tá comendo o Tenebio, tá sentindo o Gordo da Fariada, logo ele já tá comendo a Fariada também, beleza rapaziada? É isso aqui que eu tô falando, ó, o mansarrão aí, já começou a cantar, já tem três dias aqui dentro de casa, aqui já, já tá cantando, só que ainda não, não tá cantando lá fora ainda, só aqui dentro de casa, lá em cima, lá em cima tá o Hulk e o Falcão, tá cantando, e ele fica aqui embaixo aqui, ó, já cantando, hoje eu acordei com ele cantando aí, ó, olha o jeitão que tá ele, bem bonito rapaziada, lindo, lindo, tá comendo um Trópica Palmer, certo? Acordei, acabei de acordar, já limpei ele, já coloquei aqui em cima da geladeira, vocês podem ver aí, que é a cozinha, ele fica bem pertinho de mim aqui, certo? Não precisa barrufar pra amassar o pássaro, pássaro, eu amonço ele só assim, ó, só ele fica pegando a gaiola todo dia, e deixa a gaiola aqui, ó, ali, deixa a gaiola ali, ó, onde tá a fruta ali, ó, laranja, maçã, certo? Eu faço isso, eu coloco a gaiola ali, certo? Fico sentando aqui, ó, deixa eu tirar o zoom aqui, aí eu coloco a gaiola lá no lado da fruta, sento aqui, fico tomando café aí, conversando mais dele, certo? Sem estressar ele, sem nada, beleza? Aí, dia a dia, que o tempo vai passando, ele vai amassando, certo? Coloco no sol, meia horinha pra tomar um pouco de sol, vem, coloca aqui de novo, certo? Hoje ele tá aqui acima da geladeira, certo? O que que esse canto tá aí, pra vocês verem, que ele tá cantando bem, rapaziada, tá cantando bonito, certo? E aí tá aí, nem parece que é amossarrão, né? Ó, nem parece. Come bem anotrópica, ó, certo? Não comia nada, como chegou aqui, coloquei a banana com anotrópica aí, ó, três dias na gaiola, e agora, comeu toda anotrópica, na banana, né? Aí, depois de três dias, no quarto dia, eu já tirei e coloquei, ó, deixando anotrópica. Aí, ele já pegou anotrópica, já pegou anotrópica aí, ó, e agora já era, só alegria, ó, e agora o bicho já tá cantando, eu queria, eu queria mesmo que ele desse um canto aí, pra vocês verem. Mas aí, está ele aí, ó, esse aí é o famoso Fresh, eu batizei ele como Fresh, certo? O Fresh era um picharro meu que eu tinha aí, que era rápido, ligeiro, esse picharro também é a mesma coisa, porque no mato eu vi ele, com a fibra, com a fibra, e com a valentia, e a rapidez, a batizei ele como Fresh. Beleza aí, rapaziada? Então, fica aí, rapaziada. Aí, está ele aí, ó, o Fresh aí, o moçarrão, certo? Todo bonitão, com anotrópica, como qualquer tipo de fruta, ali embaixo, ali eu coloquei lá no outro lado, lá, não sei se vai dar pra ver, mas está lá, o arame lá, dá pra ver o arame lá? O arame não, dá pra ver o lugar que coloca a fruta, pois eu coloquei um pedaço de manga, rapaziada. Coloquei um pedaço de manga, que o açúcar da manga ajuda a enfoguear mais o pássaro, beleza? Que é o doce da manga, o açúcar. Então, é isso aí, rapaziada. Logo, logo, estou filmando ele aí, ao vivo, aí, a cores aí, também, ele cantando aí, pra vocês verem, beleza? Mas é isso aí, ó, bonitão, certo? Já está cantando aqui, já está cantando na minha presença, só que agora ele não quer cantar? Olha lá, comendo manga, ó, olha lá, comendo a manga, tá vendo? É isso aí, é assim que eu almoço o meu, tá? Eu almoço ele assim, de boa, sem estressar ele, sem fazer um monte de palhaçado, como os outros fazem aí, não fico barrofando, certo? Eu coloco a banheira dentro da gaiola, se ele quiser tomar banho, ele toma, se não quiser, ele não toma, eu pego o tiro e coloco ele aí, daqui da geladeira pra mesa. Ó, da mesa pra geladeira, da geladeira pra mesa, beleza? Tô tomando café, tá no meu lado aí, mansinho, de boa, e já tá manso, nunca quebrou a cara, tá aí, sem quebrar a cara, sem nada, do jeito que eu tô fazendo tudo certinho, e é isso aí, rapaziada, se você gostou, sende o like, compartilha, deixe o comentário aqui embaixo, se você não se inscreveu, se inscreve aí, certo? Deixe o comentário aqui embaixo, falando aí como é que você almoço um mansarrão, que eu falo aí pra vocês, beleza? Então, vamos cuidar e preservar sempre, fico com Deus, um grande abraço, cuida, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí